Eita, menino! Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai do lado, me diz logo assina O malo da idade de Carolina Não tenho só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 Manda caro quando flora na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É o sinal que o amor chegou no coração Meias compridas, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestido não Ela só quer, só pensa em namorar 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 Mas o doutor nem examina Chamando o pai do lado, me diz logo assina O malo da idade de Carolina Não tenho só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namora Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai do lado, nem diz logo sua sina Uma lenda idade de tampa menina Não tem um sorrimete em toda Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar